Olá, eu sou Marcelo Espanha e começa agora o nosso programa Negócios e Carreira. Olá gente, então começando hoje o nosso programa Negócios e Carreira, eu quero agradecer primeiro nossos patrocinadores, o André Galante lá da Galante Design, o site vai passar aqui no GC e você pode entrar em contato com o André para cuidar das suas mídias sociais, ok? Está conosco também a MySkills, entra no site, gente, www.myskills.com.br e conheça essa ferramenta inovadora, sensacional, marque uma visita conosco através dos nossos telefones, ok? A DP Total Consultoria, do meu amigo Douglas Camilo, também está conosco e agora a Olho de Tigre, do meu querido Orlando Pavani, tá? Aqui eu estou com o livro dele hoje, será o nosso tema de hoje para o nosso bate-papo, ok? Entre no site olhodetigre.com.br e descubra, gente, esse treinamento fantástico, eu aconselho, ok? Vamos para o nosso então bate-papo de hoje, ok? Até mais! Oi, gente, voltamos aqui então com o nosso programa Negócios e Carreira, pode ver hoje que o ambiente está bem diferente, hoje eu estou aqui com o Douglas Camilo, e aí Douglas, beleza? Beleza, Marcelo? Hoje não tem convidado, hoje é só nós dois aqui, porque hoje vai ser bem diferente, porque eu participei de um treinamento chamado Olho de Tigre, vocês podem ver aqui na minha mão, ó, os 30 leis do Olho de Tigre, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse método, Douglas fez o treinamento e eu acabei de fazer também, e para vocês verem como é importante a gente cuidar do comportamento, cuidar dos novos hábitos e ser um novo eu, você acha um novo eu dentro de você, é muito louco esse negócio, né, Douglas? É louco demais, né? É transformador, eu estou, primeiramente eu estou muito feliz, né, pela tua superação e ter feito esse treinamento, você vai ver agora, Marcelo, vai tomar um outro estágio, é mais ou menos assim, é mais ou menos igual o Jó falava de Deus, antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem, participar do treinamento com esse nível de profissionalismo, esse nível de técnicas, esse nível de desenvoltura, que é o Olho de Tigre, do Orlando Pavani, se eu for falar do currículo do Orlando Pavani, vai precisar de um outro dia, só para falar do currículo dele, né, então... fotografado para mim aqui, eu quero mandar um abraço para ele, foi sensacional o treinamento. É transformador, então... Olha, gente, eu recomendo, viu? Eu recomendo, assim, eu já vi muitos treinamentos na minha vida, eu cheguei a desconfiar disso daqui, mas eu estou muito impactado, assim, eu estou até meio, ainda meio pensativo, né, ele falou assim, demore mais ou menos uns 15 dias para tomar uma decisão, porque é o tempo que ainda você está processando. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ele envolve o comportamento humano dentro das empresas, você empresário que nos ouve, ó, para os seus funcionários, para você também, ó. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho disso aqui, então. E daí, me fala para mim, assim, como que foi, vamos... Lógico que você não vai poder entrar em detalhes sobre o treinamento, na verdade, não pode, porque são vivências, são experiências únicas. Você teve o teu momento lá, eu tive o meu, a Alessandra teve o momento dela lá, não é? Outros colegas nossos, né, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Maringá que estava lá, participador de time, o que que teve lá? Sim, vou mandar um abraço para o César e para o Matheus e para o Pedro também, que é aqui de Maringá, uns meninos, assim, fantásticos, o César com a experiência dele, César, um abraço, cara. O Paulo, né, o Paulo também? O Paulo também, cara, o Paulo é um garoto que eu conheci lá junto, né, a gente ficou num hotel lá em Tapecerica da Serra, é fantástico, é que a gente não pode detalhar, porque também não há como detalhar isso, é uma experiência única, comportamental, e você muda, você vira a chave da sua vida e muda seu comportamento, é uma coisa louca, uma coisa maluca. Foram quantos dias, Marcelo? Foram quatro dias, sexta, sábado, domingo, segundo e terço, cinco dias. Tá. Quando você aceitou o desafio, eu vou te entrevistar hoje, eu vou fazer as perguntas, né? Vamos inverter aqui os papéis. Eu faço as perguntas. Quando você decidiu fazer o treinamento, compartilha isso, como que foi o teu pensamento, né? A questão de vou, não vou, desisto, não desisto. Conta, o que que rolava nesse momento? Olha, na verdade é assim, Douglas, eu desconfiava já de todos os tipos de treinamento, por que que eu desconfiava? Porque eu já vi muita coisa, eu já vi vários treinamentos, treinamentos com T maiúsculo ainda por cima. Mas isso aqui, cara, eu vou te falar uma coisa, isso aqui não tem como você falar, porque ele mexe com o seu emocional, o Pavani consegue, ele consegue destruir a velha figura pra construir um novo ser humano. Eu voltei de lá totalmente transformado, totalmente renovado, é como se eu tivesse aceitado Jesus a segunda vez. É uma experiência de entusiasmo, né? É de mudança mesmo, é mudança de caminho. Não, muda tudo, muda tudo. É praticamente uma conversão, você estava indo por um caminho em relação à tua realização, à tua convicção de quem você era, do seu comportamento, e aí você toma um choque de realidade, de uma forma bem técnica, bem profissional, com um alto nível de dinâmicas. Exatamente. E aí você fala assim, cara, eu preciso mudar a minha vida, porque eu só tenho uma vida, não é essa a sensação que dá? Às vezes as pessoas ficam perguntando aí, por que que esses loucos estão falando isso hoje? Não vai ter entrevistado? Não, nós decidimos nós dois tirar esse momento pra falar disso, por quê? Porque desde o início, quando eu cheguei no hotel, que eu vi que o negócio desse é diferente. Um hotel isolado, me tiraram o meu celular, ah, se você ficar sem seu celular, hein? Tiraram o meu celular, tiraram o notebook, tiraram todos os eletrônicos que tinha. Eu levei um despertadorzinho desse tamanzinho assim, aqueles que não funcionam, sabe? Aí os outros colegas de quarto também levaram, enfim. A gente ficou em conectividade com o eu. Você se desliga do mundo, desliga. Você vai cuidar daquilo que é importante. Não, eu? Exatamente. Eu vou cuidar de mim. Exatamente. Você tinha me falado isso, você vai lá pra cuidar de você. E foi muito legal, cara. Não tem como explicar, é uma sensação assim que eu tô sentindo, é fantástica, maravilhosa. E eu vou fazer as perguntas aqui. Sim, fica à vontade. Depois que você chegou lá, lógico, você não vai entrar em detalhes, né? Porque o propósito não é falar isso, você tem que viver isso. Mesma coisa que falar assim, vamos pensar, o Pedro e Jesus. Sim. Pedro andou sobre as águas, os discípulos ficaram sentados. Exatamente. Aí o entusiasmo do Pedro contar como que era andar sobre as águas vai ser completamente diferente dos discípulos que ficaram sentados. É. Então, não adianta, você andou sobre as águas em termos de olhar o seu comportamento, cuidar do seu eu. Uma coisa importante, Marcelo, é exatamente isso. Eu também, eu tenho 44, você tem quantos anos? 36. 36. Eu fui cuidar do meu eu, nesse nível de profundidade, dos 40 pra cá. Entende? Dos 40 pra cá. Até então, o que eu tinha que fazer? Tinha que trabalhar, tinha que sustentar a família, tinha que pagar contas. Eu tenho que trabalhar, sustentar a família e pagar contas. Só que eu não tinha tempo pra cuidar do meu eu, sabe por quê? Eu ficava por último na escala das prioridades. Esse é o erro do ser humano hoje. Exatamente. E eu descobri isso junto com vocês aqui. E olha que interessante, agora você com 32 anos, você foi. 36. 36. Com todo esse esforço, vamos imaginar o seguinte, ano de 2018 é um ano de crise econômica, o mercado financeiro ainda está lento, época de, foi Copa do Mundo, agora está vindo eleições, um país turbulento e confuso. É nesse momento que tem que fazer as mudanças. Exatamente. Porque você vai falar assim, Douglas, eu vou esperar o momento ideal, o tempo ideal. Quando você vai cuidar de você? Então, eu fiquei muito feliz quando você falou, Douglas, eu vou, cara. Aquele dia que a gente teve o último treinamento, na quinta-feira, nós atendemos uma cliente, na quinta-feira, passamos por um treinamento e aí o Marcelo... Já foi de choque, né? Já foi. Ali já foi o olho do gato. O olho do gato. Aí agora você foi lá e fez o olho de tigre. Então, assim, você voltou agora, essa semana, você acabou de chegar. Então, você vai ver. Você vai passar o final de semana, vai descansar. Segunda-feira já vai estar... Mais calibrado. Mais calibrado. Porque você ainda está assim, cara, que saudade do povo. Se você escutar aí uma... Tem uma corneta ali. Escutar uma corneta, você vai achar que é missão para fazer. Cara, foi muito engraçado, assim. Só para vocês virem um pouquinho, né? A gente estava no dia da reflexão, segunda-feira, que é um dia que ele deixa para você descansar totalmente, né? E um cara que estava do meu lado acordou, correndo com o Andredon, saiu correndo, falando que tem tarefa para fazer, tem tarefa para fazer. Você vê. E uma coisa é assim, eu, cada um de nós ali que participa, nós vamos eliminar um dos comportamentos que nos atrapalham. Então, eu tive um comportamento... Porque o que é legal desse tipo de treinamento? Qualquer tipo de treinamento é bom, mas o que é transformador é quando você recebe o feedback. Exatamente. E o feedback não pode ser... Daí, você gostou? Não é avaliar instrutor. Antes eu participava de treinamentos, Marcelo, eu queria avaliar instrutor. Eu queria ser avaliado em relação às pessoas que participaram do meu treinamento. E daí, você gostou do treinamento que eu dei? Você gostou do ambiente? Você gostou do material? Isso é besteira. Eu parei de avaliar isso. A questão é, o que é que isso foi bom para você? Exatamente. Entende a diferença? É o que está tudo errado hoje nas empresas, enfim, nas igrejas, em vários lugares que a gente frequenta. As pessoas, por exemplo, aqui na nossa igreja, o apóstolo sempre fala de maturidade espiritual. Eu acho fantástico aqui na nossa igreja, é isso. Mas tem lugares que a gente vai, que a gente é entrevistado, a gente é falado, que as pessoas nunca perguntam do seu eu. Perguntam sempre, ah, o que você faz? O que você faz daquilo lá? Não, mas o eu, eles nunca perguntam assim. Como que você está? A questão lá dentro do treinamento foi isso. O eu é jogado para fora. O velho eu. Eu vou falar, cara. É igual aquele filme Escola do Rock. Foi punk rock. Foi louco. Foi muito legal mesmo. Eu voltei uma outra pessoa. Quem me conhece vai saber. E você já percebeu isso daí hoje, que eu voltei uma outra pessoa. Sim, sim. Outra. A esposa já voltou? Está de ágil? Não, ela já voltou. Já voltou? Ok. Então, assim, uma coisa, Marcelo, você... O crescimento, porque isso chama o crescimento, a espiritualidade está totalmente relacionado a eu saber quem eu sou para que eu possa crescer. Quando eu sei quem eu sou, eu começo a me diminuir e deixar verdadeiramente o Espírito de Deus tomar conta, que diminua o meu eu e que ele cresça. Agora, vem cá, como que vai diminuir um eu se eu não sei quem eu sou? E aí começa a achar que é demônios. O tempo todo achando que é demônios, acha que é macumba, acha que é tudo... Alguma coisa lá de fora, nada pode entrar aqui dentro. Nada. Nada pode atrapalhar aqui dentro, porque o que habita aqui é muito mais forte. Sabendo quem eu sou, aí é aquilo que eu falo na passagem de Jesus pelo deserto. O diabo vem para confrontar, Jesus sabe quem é. É verdade. Você consegue a diferença. Cara, quem eu sou, meu amigo? Então, assim, o eu sou é a base principal para o fortalecimento do indivíduo. Homens e mulheres. O Pavani fala sobre isso, né? Fala, fala. Líder bom, é pai bom, é profissional bom, é aluno bom, é motorista bom. É uma plenitude de excelência. Eu não posso ser bom apenas em uma área, né? Só não. Como profissional, eu sou muito bom tecnicamente. Agora, como pai, como irmão, como filho, como amigo. Então, aquele que sabe o que, ele é bom em todas as dimensões. Exatamente. Não é verdade? Não, sem dúvida. E a questão, você que ouve a gente aí pela TV, ou pela internet que você está ouvindo, às vezes você fala assim, ah, mas eu não julgo ninguém. Não, você além de julgar, você pré-julga. E foi o que aconteceu conosco. No começo era assim, ó. Oi, Douglas, tudo bem? Como é que você está? Prazer conhecer. Eu falo, depois é uma euforia. É um negócio de louco. As pessoas ficam assim, ah, aham. Eles não sabem mais onde eles estão. Sim. Então, isso depois, depois de o quê? Dois, três dias já trabalhando de manhã e de madrugada. Tá. É manhã e madrugada. Não existe... Aí você fala, pô, então eu estou indo lá, não vou dormir. Pra quê? Mas engraçado, sabe o que é mais engraçado? Tem técnicas, você não tem sono. E dormir pra quê? E você não tem vontade nem de dormir, não cansa, cara. Quando eu terminei o meu, você, nesse modelo novo, ele tem o último dia que ele trabalha. Sim, ele explica tudo o que aconteceu com a sinapse, a reconexão das questões dos neurônios e tudo mais. Aquilo que ele explicou no nosso primeiro programa. Agora, quando terminou o meu, Marcelo, eu já peguei estrada e ia embora. De São Paulo pra cá, direto. É, você correu o risco. É, mas foi tranquilo, porque eu estou totalmente ligado. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar pra você, empresário, se você quer ter sucesso, quem é você? Quem você é como homem, como profissional, como especialista? Você tem convicção de quem você é? E aí, por isso, quando eu falo assim, você vê que eu sempre uso as letrinhas do eu, né, no treinamento? Sim, agora faz todo o sentido do mundo aqui. Explica isso, o que você compreendeu com isso? A tua compreensão, não falando do treinamento, mas a compreensão de coisas que você já vem observando. É que, assim, toda a minha vida, acho que quem já trabalhou comigo sabe, eu era uma pessoa muito estourada, muito estressada. Não tenho medo nenhum de falar isso na câmera. Sim, natural. Eu posso falar, porque é realmente uma experiência de vida. Então, assim, a minha transferência de culpa era muito grande. Ah, não, o culpado é você. Você é o culpado por estourar toda a minha vida, entendeu? Não, o culpado sou eu, carambola. E lá eu consegui ver e enxergar isso. E aceitar, né? E aceitar. E não aceita pra ver também, né? Não, eu tenho que aceitar. Se eu não aceito, quer dizer, eu não estou preparado, eu não estou preparado pra entrar em uma empresa e falar, olha, nós temos um método sensacional de recursos humanos, enfim. Porque as pessoas que se envolvem com gente, que trabalham com gente, não sabem cuidar do próprio eu. Exatamente. Aí como é que ela vai cuidar de uma mão de gente? Então, e daí? E lascou. Como que um doente vai cuidar de um santo? Não cuida. Como que um doente vai cuidar de outro doente, né? Então, por isso que Jesus consegue compreender a dimensão, a elasticidade em relação ao autoconhecimento de Cristo. Eu sou apaixonado por Cristo, né? Eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus, ele além de ser Deus, ele se fez homem pra mostrar como que é que faz pra se tornar Deus sendo homem. Sim. Entende? Sim. É o inverso, ele era Deus totalmente, se fez carne e mostrou, olha só, como que você faz pra se tornar Deus. O que é que é o se tornar Deus? É o Espírito Santo dentro de mim, sabendo assim, cara, problemas, Marcelo, nós sempre teremos, você empresário, sempre terá problema. Agora, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Como que eu terei bom ânimo se eu não tiver uma mentalidade que pensa em coisas boas? Jamais. Entende? Jamais. Então, hoje, você entra, tá começando a entrar, né? Ainda tá num processo aí, o Pavani falou, é interessante isso. Quantos dias pra você não tomar nenhuma decisão aí? Uns 15. Uns 15, né? Uns 15 dias, você não tomar nenhum tipo de decisão. Nem de comprar, nem de vender, nem de trocar. Deixa as coisas se organizarem, porque você cuidou, você deu total atenção pra você. Exatamente. A coisa mais importante ali era o Marcelo. Exatamente. Deixa eu só parar um pouquinho pra ir pros intervalos comerciais, aí eu já vou voltar e falar de uma outra experiência que a gente teve lá, que o Douglas vai poder também complementar. Valeu? A gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí